Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir. 5 milhões de brasileiros que trabalham por conta própria saíram da informalidade nos últimos 5 anos. Agora são microempreendedores individuais. Pronatec Jovem Aprendiz será lançado até o próximo mês. Presidenta Dilma defende prevenção à violência e acesso a mais oportunidades aos jovens. Começam a valer as novas regras para o seguro-desemprego. E ainda, diminuir o preço das passagens com destino a pequenas cidades. O projeto piloto do Programa de Aviação Regional começa no segundo semestre deste ano. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!